Ele tá vendo que tá da tua direita, eu acho que ele tá. Tá aí ele, ó. Tá ali alto. Eu vi alguma coisa aqui. Eu vi, eu vi L aí. Falei que tinha L. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá aí. Pra que isso, sereia, cara? Pô, tu quer causar discórdia, mano. Aí, ó, uma bombinha pra plantir. Uma bombinha pra plantir subir subir no placar. Quanto mais tu planta, tu vem com medo. Já tentaram... Uma bombinha nela, não. Ah, eu vou pra caramba subir. Será que tem que andar? Tá? Ah, moleque, eu tô jogando bem, esse moleque. Ah, moleque, eu não acerto, não. Vou criando ela, é quase que impossível. Vem. Vem. Ai, meu Deus. Vem Dianguí. Dianguí já vai ser, é... Acertei. Aqui vai pegar a miada. Valei. Sempre mil os caras, velho. Olha só a assistência. Eu tenho três. Pega aí, pra chupar de novo. O que que ele falou? Quanto final no B? Pega. Pega. Pega, moleque. É muito fio. É, eu não comprei. Ah, eu achei de gravar. Dou de zebra. A gente vai me chamar de Cheater E aí, eu vou B? Sei lá, eu tô fazendo a limpa aqui Ai, tem caverna, tem caverna Já B é isso, o cara tá na frente do rato O cara tá na liga, o cara tá na liga Ó, tá aí na liga, tá na liga Não, tá na liga Eita, eita, eita Aí, ele correu, deve ter a cabecinha, o Django Ah, Django, Django, Django Ah, calma, calma, calma Corre o tiro Aí Calma, calma Calma Calma, porra, não atira Aí, ó Só atira no cara, porra Tu dança atirando, pega Os caras, eu batei Dois no ar, três no ar Os caras ficaram doidos sabendo onde é Vamo B, vamo A, vamo A Vamo A Vamo A, vamo A Vamo A, vamo A Vamo A Vamo A Porra, pai tu é Da onde, mano? Ah, lá de cima, lá do terror, pô, a bola toda. Não, que vem um pelas costas, eu acho, sei lá. Não, pô, era lá em cima. Era lá em cima, pô, tava em cima da escada do palácio. Entendi. Tava lá em cima do jungle, pô, matei. Será que esse rosto tá com chita, Sere? Que estranho, a mira, pô. É porque ele tá matando mais ou menos, não, pô, tem ruimzão mesmo. Não sei, também. Achei estranho aquela eagle dele. Mano, eu suspeito ele. Boa, boa. Verde ar. Quando eu vejo o cara jogando de eagle... Bora lá, Sereia, bora lá, Sereia. Laranja fica meio. Porra. Tomando o mais ruim ficar no meio. Meio é o cara mais importante. Tem gente vindo aqui, ó. Tem jungle. Ai, ai. Vai ser a, vai ser a. Que jungle, porra, jungle. Caverna, caverna, vai, vai. Porra. Espera aí, eu vou... Deixa eu olhar aqui a câmera do roxo. Ah, não. Calma, calma. Deixa eu matar, deixa eu matar. Mata, mata o cara, eu quero ver. Ah, muito estranho. Essa mira é muito estranha, rosto da mira, rosto. Sei não. Pedindo o coça aqui pra dar um report. É, né? Ah, bom. Ô, Espefio, não é nada, velho. O cara tá até com esquina, mano. Ah, o Osho pegou, mesmo. Veio que pegou a minha posição. Que diabo que veio 3A, mano? Tá, eu vi agora. Porra aí, porra aí, porra aí, porra aí. Ó, olha lá, HS, HS, ó. Mano do céu. Vai levar um report, vai. Mamãe. Vou até parar aqui. Vou parar aqui, não liga aqui. Pra pegar um report assim, mano. Pega, tá dando isso. Estranho, velho. Estranho. Estranho. Olha aí, ó. Olha aí, HS, no... E estamos de volta com a Rádio Terrasco com a Karen. Espero que tenham curtido a última música. Ah, meu amigo, estou correndo com a arte sobre suplementos médicos dentro das instalações abandonadas da Terra. Na área contaminada ao leste daqui. Nível zero. Ih, nível zero esse maluco, velho. Boca caí, boca caí, boca caí. Kika, 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 cheater, cheater, kika, kika. Porra, aqui no cara, velho. Cadê o cara, Sereia? Aqui no mundo. Chitadinho lixo, né? Reportado, vagabundo. Nível zero na Steam, porra. E aí, tudo? Subi. Porra, subi, mano. Fudido agora. Se bem que eu melhorei mais, né? Minha mira está melhor também. Joga só então. Tu garante jogar com o cara? Não. Oh, porra, Ariel. Caralho, vai te lascar, porra. Eu só não fiquei melhor agora, Freg, porque o... Ponto de controle, aliado por perto. Não é um cheater não, velho. E porra, eu era nível 1 na Steam, agora eu sou nível 5, porra. Você é muito bom, Darwin's Night. Eu roubei lá. Aí chegou o Mito, moleque. Fora, Mito. Mito não gosta, não curte, não. Aí joga, é, até mesmo. Não, tô jogando dois de vidro. Ó. Põe, DGV. Puxa logo aí, Sereia. Tu subiu, Sereia, não, né? Não. Já subiu a coisa dos caras? O que é, porra? Vi não, não quentei. Olha que era um ruim, porra. Era uma prata aqui, lógico. Ei, otário, eu já joguei solo também, hein? Ah, tais, cara. Tu não jogou tanto que eu joguei, né? Oxi, vai jogar na cara a hora, hein? Não, porra, tu vem dizer. Ah, tu não jogou tanto que eu joguei. Lógico, porra. Não tem lógica. Não, jogar só, porra. Tu não joga só, porra. Eu já falei pra jogar só, porra. Pra te pegar um... Uma Ked, um Bidão. Deixa eu jogar com três armas. Só jogo com essas armas, porra. Deixa eu jogar com elas. Eu mato com elas, caralho. É? Vai ter elas todo tempo, né? Não, mano. Mas quando não tiver... Fodeu. Então. Faz o que dá, porra. Faz o que dá, porra. Gente, se eu te meto, joga com as outras. Tem que ser... Eu treino de AK, seria. Só que eu não gosto, porra, de jogar de AK. Eu sou jogador de Reboon 6. Eu quero mira, porra. Quero esculpe. Pô, é do Nutella. Nutella, né? Não jogou 1.6, mano. Então, Nutella é... Eu nem jogava... Eu não jogava FPS na minha infância, não, mano. Eu era RPG, eu era nerd. Eu jogava RPG, jogo de fado. FPS já depois de velho, já. Meu primeiro FPS foi com o Zone, porra. Ué, eu sei, a gente que pô, a gente é do teu saco. Pois é, eu não jogava FPS. Eu vou vomitar, porra. Eu vou vomitar. É, 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 é uma doença. A namorada do Frank falou lá o nome, lá. E ela tem também, porra. Gayzice, menino. Quem dera que fosse gayzice? Moleque, só chuva, mano. Porra, esse negócio de IPTU é foda. Ah, outro posto que atrasa, né? É. Porra, onde é show, cara? Mas tu vai pagar IPTU da onde? Ah, é do apartamento dela, lá. Ela paga isso aqui, me mandaram atrasado, essa merda. Cupons! Eu quero cupons! Olha. As musiquinhas apareceram pra mim. 19 reais a musiquinha. Start Track. Porque essa é o lançamento, tem outra mais barata. Essa é a nossa filha lá que ela comprou. Miami ou ela comprou do OK ou do Miami? Bootliner Miami. Não, é aquele do Vzinho lá. Isso. Claro, pô. É, é porque tu vai comprar direto da loja. Comprou na... Comprou no mercado. Comprou no mercado. Comprou no mercado. Comprou no mercado, no mercado é mais barato, no mercado. Que música escrota, mano. Música lixosa. Por isso que tem promoção. Bora jogar logo o Zona de Perigo aqui. Ficou bacana a Zona de Perigo, bicho. É, doido, é? É muito engraçado ali, ó. Moleco todo durão. Detectado um ponto de controle aliado nas possibilidades. Porra, bicho. Isso nunca mais entrou. Tem que mandar mensagem aqui pra ele aqui. Ele entrou ontem, acho, foi ontem de ontem. E, Junior, o que quanto tu viu o sapato, Junior? Eu? Vermelho e preto, pô. Ah, não sei. Não, o meu é cinza e verde. É igual eu. Pois é, não é cinza e verde. Eu também vi cinza e verde. Mas mostra aí pra tua mulher. Fala quanto, o que com esses sapatos? Eu mostrei já, para duas. Elas vê, Elas vê. Elas vê. Elas vê. Não fala daqui, pô. É fácil. Não, não sei lá, Elas vê. É uma foto aí. Que cor, perguntando? Que cor essa? Vamos ver. Aperta no WhatsApp aí. Tá lá no nosso grupo, vai lá. Pera aí. Minhas irmãs. Tá, beleza de creatinas. Minhas irmãs, viu? Rosa e branco e cinza, parece. Vamos de branco. Tá, e a gente é direito ou esquerdo? Racional, lógico e matemático. Eu acho que eu sou esquerdo, mano. Eu acho que eu gosto de matemática e lógica. Não sei ver as coisas de jeito artístico, nem ilustrativo, não. Pra mim, ou eu entendo ou não entendo. É igual andar de patins. A Jorlanda diz, ah, faz tal coisa assim, assim, que funciona. Aí, se eu não entender a física, não sai, não. Ganhei uma caixa. Clutes. De clutes. Aqui, ó. Vendendo no mercado. Vendendo no mercado. Quero vender, caralho. Não pode, tu pode, não pode vender, que tu não comprou nem porra. Porra, que triste. Tu viu aquela água que ela ganha de 50 centavos, né? Pior que fica pelado. Nossa, eu nem cu é que tu tá vendo. Olha aí, ó. Vocês ouviram aí, você que ela tá falando? Que que ela falou? Que que ela falou? Que que é? Que que ela falou, né? Olha aí. Ah, então ela é do lado, do lado direito, do lado esquerdo. Rapaz, e olha, você mostrou pra outra ver outra cor? E ela é esquerda. Ela é do lado esquerdo, ela é do lado esquerdo, ela é do cérebro. Hã? Eu sou, mas eu sou esquerdo, pô. Sou canhoto, não tem jeito. Açaio viu rosa. É, tem uns que diz que vê rosa. Eu não consigo, eu tô tentando ver o rosa, mas não consigo. Eu acho que quem é daltônico vê rosa. Quem é daltônico? Não, eu tô dizendo uma das características de ver. É, quem é daltônico. Não pode jogar nada, mas vai fazer trabalho, né? Não pode fazer trabalho aí. Só não vai fechar esse outro aí, esse aí que eu tô usando aí. Porra, bot, tu tá de alpe. Beleza. Égua, dois HS pra poder morrer, porra. Bote, bote compra capacete, porra. Tomou na cara. Tomou na cara. Olha essa enfileirada ali. Bote me tá com uma HE. Vou comprar uma Alperic. O bote me tá com uma HE, mãe. Que isso. Vocês são muito Deus, mano. É por isso. Vou botar uma água aqui, velho. Ai. Tomou na cara. Tomou na cara. Bora de a capa. Ponto de controle aliado por perto. Ai. Rapaz, tem uns caras meio mitológicos aí, bicho. Olha o Stark. Esse Stark, ele é meio mitológico. Olha ele, bicho. Ariel. Ariel, viado. Ariel. Tá de alpe, mano. É, ele é bom de bala, né? Agora você tá cheatado. E aí, vamos lá. Ariel, porra Porra, Ariel, vai começar aqui Esse viado Ariel, porra Que pariu, mano Oh, oi, oi, oi Ariel, os caras tão miadão, Ariel Lá no bomb, é no B Aí, tá aí, tá aí Não sei, pô, tem L L é mercado, deve ter Rapaz, a maioria tá miado Mano, esse Stark só dá HS, mano Eu acho que ele tá cheatado, ele Bora, bora Não, não, eco, eco Bora Olha os cavernas, velho Bata, bata, bata Não bata assim não, mano Fecha, mano Peguei, CT Ok, tem arma É, nós fizeram eco O cara fez eco LED Imagina Já Não, 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 não! Não, não, não! 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 Toca de escada do meu lado apoiado. Porra bicho, eu sou o p... Bom, grava, vou montar a cabecinha, ó. Cala aí, tio, que eu tô pegando. Mas, caralho, é muito bom nesse jogo aí, p... Tá aí, pô, tá aqui, ó. Ah, não. Eu vi queimando ali. Égua. Não abre, não. CT, CT, CT. Calma, calma. É que eu vou dar cara... Porra. Eu levei um, pelo menos. Porra, só matei um antes. Pega, eu dropei, olha. Vai B, vai B lá, eu vou... B, B, B. Dispositivo eletrônico portátil detectado. Vai que eu bango o costa, velho. O cara não para com a bancada. Banguei o Elen também. Bangado, bangado. Desce, desce, desce. Legal do Elen aqui. Peguei o costa aqui. Ele vai guardar. Tá guardando. Entrezco. Tá gostosa, bala. Tá gostosa, bala. A gente não vai pegar. Ah, não vai pegar. Tem mais nada? A hora que joga mil anos, você não sabe quando é que explode. Também não sei, não. B, B, B B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B B, 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 B Vamos ver. Sabem o que eu estou já. Ele concordou em ajudar a encontrar novas baterias para o teatro. Ponto de controle, inimigo por perto. Não, talvez eu entrei, só fiquei parado e eu vou marcar a costa. Caramba, mano. Caramba, pegando a janela. Caramba, pegando a janela. Caramba, pegando a janela. Sai, pegando a janela. Ai... Caramba, calma. Salam, coxão. Lançando granada. O Vikram Malik quer nos ajudar a arrumar novas baterias. Tapete, tapete. Que? E aí, tem que matar o cara no destino. A gente, fiz umas pesquisas sobre o Malick. Eu tô puxando o pessoal do ouro 3, eu acho. Esse laranja aí, ele dá umas balas no vento e mata os caras. A gente, aqui é Vikram Malick. Passe pelo atrio e me encontre lá embaixo. O porão embaixo dessa loja tem os pacotes de baterias de que você precisa. Assim como o único computador em hoje que ainda se conecta à rede da Odia. Preciso acessar os dados daquele computador. Tem gente aí em cima aí. Vou até lá e as baterias são suas. Meu cartão não funciona mais, mas acho que você consegue contornar a trava. Porra, além do cara ser bom de bala em derrack. Vai na frente, porra. Sempre esse cara fica por último, Ronald. Os pacotes de bateria estão no porão abaixo de nós. Desce lá agora e nós dois vamos conseguir o que viemos pegar. Iniciar o escuro do sistema. O que vocês estão fazendo? Entra no elevador de carga e desce até o porão. Já tá, tapete. Falei eu, Zé Ruelta. Nem bugou, tio. Caramba. Algumas estão se fechando. As mortas estão se abrindo. As mortas estão se abrindo. Caramba. Estou prescindo. É está fechando o que vem a de praia. Ele é infelizador. Aoteco para acontecer. Vamos lá. Mas ele está triste? Extra наблюд Niagara Asm Hasади. Caramba, mas não vai. Escolar aINGS assurde à sequela. Ele pode ser segundo mercado Ele pode ser de certo gosto. Que assume, e a gente não vai querer. biraz acelar por cima. Esse? Sabe quando o cara tá chitado é assim. Ó, puta casa. Não tem como ver, mano. De novo. Esse Stark aí, mano. Esse aí eu te falo. Esse, esse aqui. Tá estranho mesmo esse cara. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Só nunca passar ele. Pô, grava. Fica aí. Volta aqui. Vamos andar de cima, gente. A fuga ainda não acabou. Tem um L. 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 Canelão aí. Ainda falei ainda pô. Esse cara tinha escutado. Ariel, pela Lodge Love World. E aí E aí Sinais Litaes Críticos 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 Sinais Litaes Críticos